Fala galera, eu sou o Tito e eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, mas antes desse vídeo eu quero fazer aí um convite pra vocês. Pessoal, muita atenção nos próximos vídeos que vão rolar aqui no canal nessa semana, porque eu tô reunindo vários assuntos como se fossem vídeo-aulas aqui pra nós, pra poder gravar pra vocês o nosso canal do YouTube. Então durante essa semana vocês vão ver muitos vídeos desse estilo aqui, porque a gente tá com um projeto bem legal pra vocês, pra quem sabe trazer algum curso, alguma coisa do tipo. Então eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês vão achar aí desses próximos vídeos que a gente vai lançar. Bom pessoal, e se vocês acompanharam esse vídeo daqui pra frente e gostarem do que vocês vão ver e quiserem saber um pouquinho mais sobre o projeto que a gente tá bolando por aqui, o link vai estar na descrição. Acesse por lá, coloque seus dados pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Tito e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui algumas informações que vocês têm que saber sobre suporte de memória RAM aqui em megahertz, assim, na quantidade de megahertz da memória em placas-mãe, tanto Intel quanto AMD, né? Eu dividi aqui as duas pra gente poder fazer uma listagem pra que vocês possam aí compreender como que funciona esse suporte de memória RAM, tá? Eu já quero adiantar o assunto que é o seguinte, aqui ó, da parte da Intel, pessoal, isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Existem limitações um pouco estranhas aí que a gente vai explicar no decorrer desse vídeo. Então, vamos começar aí falando sobre Intel, justamente aí onde é um pouco mais complicado. E a gente pode começar falando da Intel o seguinte, eu vou puxar nessa listagem aqui, nessa ordem, processadores a partir de sexta geração. Por que sexta geração, pessoal? Abaixo disso tinha a quinta, Brodo, atrás tinha a quarta, que seria a Haswell. E essas gerações aí na plataforma mainstream ali, aquele socket 1150, eles utilizavam ali o DR3. E a gente vai falar de socket 1151 aqui nesse caso, beleza? Então, eu vou deixar claro aqui que, no geral, nós vamos falar de 1151, tá bom? No que diz respeito à Intel, que é uma boa retrospectiva aí que a gente tem o quê? De 2015 pra cá, né? São cinco anos aí que a gente vai falar um pouquinho sobre essas memórias. Então, resumo, vamos começar aqui com processadores de sexta geração, tá bom? Nessa parte aqui de sexta geração, se você utilizasse qualquer placa-mãe que fosse, vamos colocar aqui a listagem, tá? Vamos colocar H110, tinha ali H170, vamos colocar aqui também, tínhamos ali também, temos, na verdade, AB150. Esses são exemplos aí de placas-mãe com esses chipsets aqui da Intel. Existem algumas outras, existem, mas o ponto-chave é que, entre todas essas placas-mãe que não sejam com chipset Z, ou seja, seria uma Z170, uma Z270, a limitação da frequência máxima da memória RAM se daria pelo processador que você utiliza. No caso aqui de um sexta geração, pessoal, esse limite de memória ficaria aqui em 2133. Isso é um limite bem baixo aí pra DDR4, né? Como vocês já devem ver, hoje em dia tem muita, muito mais memórias rápidas aí no nosso mercado, certo? E o que que acontece se você, com qualquer placa-mãe dessa daqui, instalasse então um processador de sétima geração, né? Porque no caso, a gente tá falando de socket 1151, que suporta sexta e sétima geração também, beleza? Então assim, se você pegar uma H110 com o i7, 7700, um exemplo, tá bom, de processadores aí de sétima geração, enfim, qualquer um que começasse com o 7, a sua memória, ela ficaria em 2400 MHz. Houve esse acréscimo de uma geração pra outra aqui, nesse caso, tá? E como passar essa barreira de 2133 e 2400 MHz aqui, quando a gente fala de processadores sexta e sétima geração? Aí você teria que partir pra uma placa-mãe que seria a Z170 ou, né, que veio depois, Z270. E por que esse fenômeno acontece na Intel, tá? Porque na Intel, as placas-mães Z são dedicadas ali para os entusiastas. Isso é o que a empresa diz, tá bom? Isso é a referência que a Intel tem. Entusiastas no seguinte sentido, você vai pegar uma placa-mãe dessa e você vai poder fazer o overclock. Mas em que situação você vai poder fazer o overclock? Você vai fazer o overclock quando o seu processador de sexta ou sétima geração tiver o final K. K significa desbloqueado para overclock, beleza? Então aqui você poderia fazer o overclock apenas com essas placas-mães se tivesse um processador K. A outra situação que é o seguinte, eu vou fazer uma suposição aqui pra vocês. Se vocês pegarem uma Z170 ou uma Z270 e colocar aqui, ó, um singelo I3-6100, você não consegue fazer o overclock nesse processador. A gente até conseguia no passado fazer o overclock nesse tipo de processador, nessas placas-mães, né? Mas por quê? Porque existia ali, logo que lançaram a sexta geração, existia a possibilidade de fazer o overclock via BCLK. E o BCLK é um multiplicador que gera o clock dos processadores, onde a gente vai fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Só que essa função de overclock em processadores Intel da sexta geração que não tinha, sexta e sétima, que não tinha ali, o K foi removida obrigatoriamente pela própria Intel. Está um exemplo, tá? Um exemplo de uma fabricante aqui de placa-mãe. Intel chegou nas ROC e falou o seguinte, meu amigo, eu não quero que você deixe a BIOS da sua placa-mãe fazer overclock em processadores nossos que não tenham o K. Pois então vocês vão remover essa feature da placa-mãe de vocês via BIOS. E o que aconteceu? As fabricantes não tiveram outra opção a não ser obedecer a Intel e remover o suporte para overclock em processadores que não tinham K nessas plataformas, tá bom? Então foi uma obrigação das fabricantes imposta pela Intel para não ser feito overclock em processadores que a Intel julga que não foram feitos para tal. Então agora que a gente já explicou essa questão de ter sido removido o suporte de overclock em processadores bloqueados, vamos continuar falando sobre memória RAM. Espera essa moto passar essa maravilha da natureza, Osborne. O cara quando passa na rua fazendo barulho, é tudo que a gente mais gosta no planeta Terra. Apagar aqui o ASRock, tá bom? Que a gente falou sobre, só um exemplo. Isso foi para todos os fabricantes, tá? E aí a gente volta o nosso assunto aqui. O que que acontece se você pega um i3-100 e coloca em uma Z170 ou Z270 no que diz respeito a suporte de memória em MHz? Simplesmente você vai poder chegar basicamente em qualquer limite que tiver nas especificações da placa-mãe. Eu diria 3200 MHz até um 3.600 se a placa-mãe for bem agressiva e bem forte. Porque nessa época era basicamente isso aí mesmo, tá? Hoje em dia tem Z370, Z490, tem tanta coisa mais recente que suporta a memória mais rápida. Mas nessa época, lá para 2015, 2016, nós tínhamos aí placas-mãe boas fazendo 3.600, algumas 3.800. Esse era mais ou menos o limite. Então, nesse caso, o limite é pela placa-mãe, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam, então, que quando você pega um processador que em placas-mãe bloqueadas para overclock, ele ficaria, no caso, por ser um de sexta, começar com 6. Ficaria 2.133 nesse caso. Ou se fosse de 7, 2.400. Mas se você coloca na placa-mãe Z, o limite de memória que você vai conseguir usar nele seria basicamente o que a placa-mãe disser que suporta. Isso é claro, se você tiver memória adequada para isso, para poder ligar o perfil XMP, entre tantas outras coisas, tá bom? Então, nós temos aí essa grande questão, então, quando a gente mistura processadores dessas gerações nessas placas entre Z170 e Z270, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai um pouquinho mais além aqui e vamos falar aí de oitava e nona geração. Que, na realidade, antes de continuar, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Vamos supor, eu vou falar isso, isso vale tanto para a sexta, para a sétima, quanto para a oitava e para a nona. Eu vou fazer um exemplo aqui que muita gente me pergunta. Você tem uma H110 ou H310 ou qualquer uma daquelas placas que não sejam Z, beleza? Aqui, no caso, para a gente poder usar com oitava ou nona geração. Isso aí a gente já sabe. E H110 para a sexta ou sétima geração. Então, nós temos essas duas situações. Vamos supor que você chegou na internet e você fez a compra de duas memórias de 8 GB aqui. Vamos colocar aqui, 2X8 GB ou 2X4, tanto faz, estou dando um exemplo. 2X8 GB, 3.000 MHz, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Você comprou 2X8, 3.000 MHz. Mas essas placas aqui só suportam com sexta, 2.133 GB. Com sétima, vai suportar aqui 2.400 GB. E você comprou 2X8, 3.000. Vamos falar antes de falar o que acontece quando você tem uma placa mãe aqui para H310 e colocou uma oitava. Se for, nesse caso, tem uma diferença em específico aqui. Se você tiver um i3, pode ser um i3-9100, i3-8100, tanto faz. Se você tiver um i3 de oitava ou de nona, o máximo vai ser 2.400 MHz, tá bom? Isso a gente vai falar de novo depois, 2.400. Se você tiver um i5, se você colocar aqui um i5, i5-8400, 9.400, tanto faz, i5. E 5 por aqui, a memória vai ser 2.666, tá bom? E isso aqui a gente está falando no caso de oitava e de nona, beleza? Então o que acontece? Você comprou 2X8, 3.000, mas sua placa mãe e seu processador não suportam isso. Se você colocar aqui, vai funcionar? Vai funcionar. Seu computador vai ligar normalmente, vai funcionar. Aí você vai entrar na BIOS? Você entrou na BIOS. E você viu o XMP. Você viu o XMP aqui, ó, de 3.000 MHz. Você falou, cara, vou ativar esse negócio aí pra subir 3.000 MHz. Quando você ativar o XMP, ela vai ficar limitada na frequência máxima. Então vamos supor, você tem uma H310 ou qualquer outra que não seja Z de qualquer geração, tá? Tem H310 ou B360, essas coisas, tá? Colocou i3, ligou o XMP 3000, vai funcionar em 2.400 MHz. Não importa, assim, o fato de você ter ligado o XMP, porque a placa mãe e o processador vão ficar travados aí em 2.400 MHz. Então, assim, aparece o XMP na BIOS. Você clica e ativar, reinicia. Mas ele vai ficar em 2.400 MHz. Infelizmente, nesse caso, tá? Não tem o que fazer. Se você tiver o i5, as suas memórias 3.000 vão funcionar em 2.666. Aqui no H110, se você ligar o XMP, vai funcionar em 2.100 T3, com sexta geração. E com sétima geração, esse XMP de 3.000 vai funcionar em 2.400. Então, assim, funcionar funciona. Não tem problema você comprar uma memória de uma frequência mais alta que a sua placa mãe suporta. Simplesmente não vai rodar. Pode ser que não venha rodar na frequência que você deseja, na frequência que você pagou pela memória. Mas não significa que não vai funcionar a ponto do seu controle não ligar. Vai ligar, vai funcionar. E se você tiver um pouquinho mais de expertise, olha, eu sei o que é o XMP, vou entrar na BIOS e vou ligar. Vai ligar o XMP, mas não vai funcionar. O que pode acontecer é o seguinte, de repente você tem aqui, vamos colocar um exemplo mais claro, né, acima de 2.100 T3. Você tem o H110 com sétima ou você tem qualquer placa mãe, né, enfim, com o I3 e I5. Se você só instalar essas memórias, sem fazer nada, muito do provavelmente essas memórias vão funcionar em 2.133. Sendo assim, sempre é bom que você ative o XMP. Porque se você ativer o XMP, ela vai ir no máximo que aguenta baseado no que você está usando entre placa mãe e processador, tudo bem? Uma outra informação importante que eu preciso passar para vocês com relação a essa questão de XMP, eu vou até apagar para poder mostrar melhor. Quero fazer um exemplo aqui para vocês. Dessa vez, tendendo um pouco aqui para AMD, já que a gente está falando de XMP, pode dar um tapa nesse sentido aqui também. Quando você compra memórias de alto desempenho, ou seja, muitos MHz mais alto ali do que o padrãozinho que a gente está acostumado, que geralmente o padrão é esse que vocês viram, 2.100 T3, 2.400, 2.666 até 2.933 agora com décima geração. Na AMD no caso seria 3.200 MHz, tá bom? Então assim, eu vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu com um amigo meu, e a gente foi descobrir isso quando lançou o Ryzen terceira geração, e a gente não sabia exatamente como aquela plataforma era, a gente estava estudando tudo sobre ela para poder entender. Meu amigo, ele comprou uma placa-mãe B450, vou colocar aqui, uma B450, tudo bem, BND. Essa placa-mãe dele em questão tinha 4, tem né, 4 slots de memória. E aí o que significa? Para você poder instalar essas memórias no seu computador, você tem que abrir o manual da placa-mãe para saber em quais slots você vai instalar. No caso dele, pessoal, ele comprou dois pentes de 8 GB, 3.200 MHz. Que aí, a AMD diz que suporta, a placa-mãe suporta, que na realidade com o Ryzen terceira geração vai até além disso, a gente vai falar sobre isso já já. Comprou dois X8, 3.200 MHz. A placa-mãe específico dele é uma placa-mãe da Asus. E a Asus é a única fabricante do mercado, quando você está falando de AMD, tá, Asus e AMD Ryzen. Esse perfil, ele não se chama XMP, como em todas as outras. Na Asus, ele se chama DOCP. Essa diferença é apenas em placas-mãe Asus, tá bom? Então ele foi e instalou essas memórias aqui. Colocou na placa-mãe dele, tentou ligar o DOCP, que é o XMP, com o Ryzen 3600X. Tentou ligar o DOCP, não funcionou. Aí eu pergunto pra vocês, por que será que não funcionou? O computador dele não dava boot, não dava tela, ele tinha que resetar a BIOS pra poder funcionar o computador dele novamente. Pergunto pra vocês, dá uma pausa aqui no vídeo, coloca no comentário. Por que vocês acham que a AMD diz que um 3.600X funciona na memória 3.200? Nas specs da placa dele, no site fabricante, funcionava a memória 3.200 e até além disso. Por que que não funcionou quando ele ligou o DOCP nas duas de 8 dele de 3.200MHz? Escreveu nos comentários? Vou te dar a resposta. Quando ele foi fazer a instalação no computador dele, ele pegou e fez o seguinte. Ele colocou uma memória aqui no primeiro slot e outra memória no terceiro slot, no A1 e no B1. Se você pegar o manual dessa placa-mãe, e a grande maioria das placas-mãe que a gente tem hoje, não se pode instalar as memórias, quando você tem só dois pentes, no A1 e no B1. Tem que ser instaladas no A2, e isso tá no manual, tá? B2. A gente também fala que esses são os slots 2 e 4, que a gente deve instalar a placa-mãe olhando ela de frente, assim como a gente tá vendo aqui, que no caso o processador ficaria posicionado nessa região, beleza? E aí, o que que acontece? Eu perguntei, mas o que que aconteceu? Aí ele falou, ó, não funcionou assim, assim. Eu falei, manda uma foto do teu computador. Mandou foto. Aí eu reparei, isso eu já sabia mesmo antes, tá? Eu reparei que estava no A1 e no B1. Eu falei, Felipe, é o seguinte, você tem que colocar isso aqui no A2 e no B2, porque senão não vai funcionar direito, tá? No manual é isso aí. Pois ele foi, desligou o computador, colocou no A2, no B2, ligou o DLCP, e tudo funcionou as mil maravilhas. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando ele instalou essas memórias no A1 e no B1, o computador ligou, só que as memórias ficavam travadas em 2 e 400, não funcionava além disso. Acima disso, a tela não ligava. Tipo, colocava na BIOS, salvava, o computador não ligava mais. Quando colocou no A2 e no B2, funcionou os 3200 do DOCP, tá? Então, assim, muitas das vezes, você pega uma placa-mãe de uma fabricante, um processador de um fabricante, olha as specs e vê o máximo do limite de memória. Mas se até nessa parte, você não tomar cuidado, não pegar o manual e saber aonde instalar a memória, você pode vir a ter problemas também de não subir a frequência que você deseja. Então, às vezes, não é só a questão de processador e placa-mãe não suportar. Entra também a questão de aonde instalar, porque existe uma diferença aqui nos sinais elétricos para conversar com o processador. Então, uma outra coisa aqui para a gente poder finalizar esse assunto aqui. Voltando ainda, tá? Essa questão sobre instalar memórias, vou mostrar aqui. Você pega uma placa-mãe, colocar os 4 lojas de memória. No manual dela, sempre terá a orientação de, por exemplo, ao que eu me recordo, tá? Vou colocar aqui o exemplo de ASUS, que pelo menos, sei lá, 99% das ASUS de AMD Ryzen é assim. Se você tem uma memória, olha só, vou colocar aqui. Você só tem um pente de memória, você tem que colocar nesse slot aqui. Se você tem duas memórias, tá? Você vai ter que colocar, é claro, nesse aqui, nesse B2, certo? Para subir a frequência e fazer o Daltian. Se você tiver três memórias, aí você teria que colocar neste slot aqui. Vocês percebem que o primeiro slot fica por último, né? Aí você só vai usar ele quando você vai colocar quatro memórias no seu computador. Isso tudo vai estar no manual, tá bom, pessoal? Isso pode variar de fabricante a fabricante. Eu já peguei placa-mãe Gigabyte AM3, da época dos AMD FX, que você tinha que colocar no 1 e no 3, que seria no A1 e no B1, e não no A2 e B2, senão não funcionava. Então isso pode variar. O que importa é que vocês peguem o manual e sempre estejam checando para ver onde tem que instalar. Agora eu quero trazer algumas outras coisas sobre Intel. Muita gente que me acompanha aqui no YouTube e nas minhas redes sociais deve ter vindo ali do mundo dos esportes. A gente fala, por exemplo, de um CSGO, de outros jogos competitivos. E nesses jogos competitivos é muito importante a frequência alta de memória. Quanto mais alto, mais FPS você vai ter, certo? O que acontece? Já aconteceu comigo e com várias outras pessoas, tá bom? Eu vou colocar um exemplo aqui. Eu tive, uma certa vez, uma Z370G Strix, da ASUS. Aqui nas especificações dela, no site da ASUS, dizia que ela iria ali até 4.000 MHz de memória. É o que dizia no site. Na época eu tinha um 8.700K com ele, com ela. Cheguei a testar também um 9.900K. Aqui seria o i7 e aqui seria o i9. Na ocasião eu comprei 2x8 4.000. Falei, quero ter muito FPS no CSGO, vou colocar 4.000 MHz de memória. Coloquei 2x8 4.000. De primeira não subiu, não funcionou. Coloquei A2, B2, liguei o XMP, não funcionou. Não quis subir de jeito nenhum. Assim, da maneira mais automática, só ligando o XMP. Não quis subir, não teve jeito. Aí eu tive que fazer alguns tweaks, vou chamar assim tweaks. Ou seja, eu tive que fazer algumas mudanças ali em algumas tensões de voltagem na BIOS para subir. Só que isso era uma limitação exclusiva aqui da minha placa-mãe. Veja bem, por mais que aqui no site da Intel, esses dois processadores, a Intel diz que o máximo deles é 2.6666, nesse caso, dependendo da placa-mãe que você utilizar, você pode ir muito além disso. Isso depende do que você busca. Aí eu lembro que na época eu acabei comprando uma Z370 Maximus, que é aquela topo de linha, Apex. E na Apex, se vocês entrarem no site da ASUS aqui, Maximus 10 Apex, se eu não me engano, vai ter lá que ela suporta a memória de 4.500 MHz. Porque é uma placa-mãe específica para overclock, para entusiastas. Quando eu adquiri essa placa-mãe, tanto no 8700 e depois que eu tive 9.900, subiu de primeira dando risada usando o XMP. Então, existe também esse caso de que, se de repente você entra no site do fabricante, 4.000 MHz, você compra a memória 4.000 e não sobe, pode ser uma limitação da placa-mãe. Já havia acontecer com várias outras Strix na mesma época, já havia acontecer com aquelas Z390E, Z370F, coisas do tipo. Teria que pegar uma placa-mãe da linha Maximus, uma linha acima, para que a memória pudesse funcionar na frequência acima de 4.000 MHz. Agora, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, vamos falar sobre garantia da Intel. Garantia da Intel, a AMD também tem um posicionamento sobre isso, é o seguinte. Eu vou falar de 8ª geração, que é basicamente a mesma coisa que a 9ª, tá? Então, 8ª e 9ª. Se a gente pega 1 e 3, tanto faz se é de 8ª ou de 9ª, que ele diz no site que suporta até 2.400 MHz de memória. Vou colocar aqui, I3 e 5, tanto faz se é 8ª ou 9ª, tá? Nesse caso, seria 2.6666 de memória, ok? A gente pega um i7, que no caso aí, na realidade, pessoal, na 8ª e 9ª, esses são os limites, tá bom? Isso aumentou um pouquinho agora na 10ª, que o i7 e o i9 da 10ª são 2.933, mas isso aí é só na 10ª geração, tá bom? Então, se a gente pega esses processadores e utilizamos memória, vamos falar de qualquer processador Intel, 8ª e 9ª. Se a gente coloca a memória mais rápida, se a gente tem um i3, coloca a memória mais rápida que 2.400 e o processador dá um defeito, você pode ter a sua garantia negada pela Intel, que pode alegar que ele deu defeito pelo fato de você ter usado uma memória mais rápida do que a Intel recomenda pela fábrica, tá bom? A mesma coisa com i5, i7 e i9. Se aqui eu tava usando, olha só, um tapinha a mais só, tô usando isso aqui, 2.666, mas o processador é defeito, mandei pra Intel, me perguntou que memória eu uso, eu falei que eu tava usando essa, você pode ter a sua garantia negada, pode acontecer. i5, tô usando aqui, cara, bom, 3.000 MHz, o i5, no i7 e no i9, ou mais, tá? Não importa, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tá usando acima do especificado, você pode ter a sua garantia negada, é algo que pode vir a acontecer. Uma outra coisa, qual que é a probabilidade de você estragar o seu controlador de memória utilizando memórias mais rápidas do que a Intel recomenda de fábrica? São casos raríssimos, rari, eu particularmente, eu, durante todos esses anos, eu só vi uma pessoa estragar um controlador de memória de processador e nem era Intel. O processador é um AMD, a gente vai até falar sobre isso, tá? Mas eu só vi hoje até um caso. Então, assim, fica totalmente o seu critério e a consciência de que se você utilizar, você poderá ter problema com garantia caso aconteça alguma coisa com o seu processador. Mesmo que não seja um controlador de memória, que seja algum outro defeito, podem chegar pra você e perguntar qual memória você tava usando. E aí, você vai perder a garantia se você estiver usando uma memória mais rápida do que a Intel recomenda. Então, em resumo, é isso, tá? Essa questão de suporte de memória em Intel. Você vai conseguir subir frequência de memória mais alta em qualquer processador, basicamente, contanto que você utilize placas-mãe Z, que são feitas por overclock, se você utilizar outra e qualquer placa-mãe dessa, o limite vai ser o que a Intel disser no site, tá? Que nem eu falei pra vocês, o i3 de oitava e nona no site tá 2.400, o i5 de oitava e nona, 2.666, e aí, i7, 2.666, de oitava e nona no caso, e 9 também. Isso mudou na décima, e aí, se você quiser ir além disso, só comprar na placa-mãe com Z, realmente, senão não vai subir. Vai funcionar as memórias, vai ligar o XMP, mas vai ficar travado nisso aqui, se a placa-mãe não tiver Z. Na hora que a gente já falou bastante aqui sobre o Intel, vamos falar um pouquinho de AMD. Eu vou falar só de Ryzen, tá? No geral, pessoal, tanto o AMD Ryzen como o próprio Intel, eu vou desenhar aqui pra vocês. Esses processadores, aqui, isso aqui é um processador, tá? O CPU. O controlador de memória está aqui dentro, tá? Nem sempre esse design, pode variar esse tipo de coisa, tá? Que nem, por exemplo, no Ryzen terceira geração, o que que acontece? Nós temos aí um ou mais chiplets de núcleos Ryzen, tá? Em alguns projetos. E temos um Super I.O., que é um chiplet gigantesco, que é o que conversa com a sua memória, e é o que manda essas informações para os núcleos Ryzen. Isso é um exemplo no terceira geração, tá? Então, nós temos aí o AMD Ryzen. Vamos falar sobre o limite de memória. Quando o AMD Ryzen foi lançado, lá pra 2017, enfim, a primeira geração de AMD Ryzen, cara, existia uma polêmica terrível que ele não subia muita frequência de memória, tá bom? Então, por exemplo, eu lembro logo que foi lançado, tinha o pessoal testando beta, aquela coisa toda. Primeira geração, eu não vou escrever isso aqui porque hoje a realidade é diferente, mas o primeira geração, alguns não passavam de 2.666. Só pra vocês terem uma ideia. Isso foi resolvido com updates de BIOS das placas-mãe, foi resolvido também com as fabricantes de memória mudando algumas coisas na memória pra suportar melhor os Ryzen. E hoje em dia, nós temos primeira geração funcionando, no geral, 3.000 MHz. A grande maioria, tipo, mais de 90%, 3.000, até 3.466. Se o processador for Gold, quando a gente chama um processador de Gold, significa que ele tem um processo de fabricação bem refinado, ele é um bom processador, ele é elástico no overclock, ele aguenta bastante coisa, o silício é mais puro, é isso que a gente fala sobre processador Gold, leias também, processadores binados, tá bom? Então, só que isso aqui é muito raro, tá? Em processadores normais, tá bom? Aí veio segunda geração. No geral, pessoal, quando vieram, veio segunda geração, veio outras placas-mãe, porque a gente tinha B350, B400, tem vídeo disso, né? Vai ter vídeo disso no canal, falando de placa-mãe. Quando veio segunda geração, no geral, cara, 90 por... Cara, a grande maioria já faz ali os 3.200, dando risada. E alguns raríssimos, esse eu nunca vi, tá? Esse eu já vi subir 3.600, mas nunca vi ficar estável. Esse eu nunca vi estável, 3.600 MHz. Isso é o padrãozinho de segunda geração. Quando veio terceira geração, isso mudou completamente. Mudou completamente. E por que isso mudou completamente? Vamos falar aqui, ó, primeira e segunda geração. Nós tínhamos aqui o projeto do processador, desses processadores, e nós tínhamos aqui dentro dele, aqui, ó, os chiplets. Vamos supor que esse aqui seja um de oito núcleos. Eram dois chiplets aqui, e aqui estava tanto núcleo, quanto o controlador de memória. Estava tudo aí dentro. E a AMD não estava se dando muito bem com isso, né? Não estava se dando muito bem com essa parada. Não funcionava tão bem assim, nesse processo de fabricação, tá bom? Por isso que não era tão legal assim. Quando veio terceira geração, agora eu vou mostrar para vocês, o que aconteceu aí de modo geral. Hoje já está mudando novamente também, tá? Quando veio terceira geração, olha aqui, ó, é o que eu acabei de desenhar ali logo mais cedo. Alguns processadores, por exemplo, vamos colocar aqui, quem sabe um R5-3600, ele tem um chiplet de núcleo, e tem um SuperIO aqui embaixo. Se ele fosse um 3-800X, um 8-16, quem sabe, um exemplo, se ele tivesse mais núcleos, teriam dois chiplets. Não é exatamente isso, tá? Se eu não me engano, é só o 3-900X e o 3950X, que tem dois chiplets de núcleos, o Rising e o SuperIO aqui, todos têm basicamente, tá? E quem faz o trabalho de conversa com a memória é o SuperIO. E esse link de comunicação, porque existe, tá vendo esse tracinho? Isso é a comunicação, é o caminho de comunicação entre o SuperIO e as memórias. É uma coisa que se chama Infinity Fabric, tá bom? Então, o SuperIO é encarregado de conversar com as memórias e trafegar informações entre elas e os núcleos Rising, certo? E aí, o que que acontece? Quando isso aconteceu e tinha ali um SuperIO dedicado só pra conversar com a memória, esse limite de memória aumentou muito. Aumentou muito, assustadoramente, eu diria, tá? De uma hora pra outra. Não significa que isso vale muito a pena. Vou falar sobre isso já já. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês o que é o seguinte. Uma B450, que tinha nas specs dela dizendo que ia memória até 3200 MHz, quando veio terceira geração, tinha no site do fabricante, conforme eu tinha comentado, um PDF dizendo que já existiam memórias de 4400 MHz certificadas naquela placa-mãe. O que significa memória certificada? Se você acessar lá a página do suporte e acessar esse PDF, você vai ver o modelo da memória que subiu 4400 na placa-mãe em questão. É isso que a gente fala quando a placa-mãe é certificada. Por quê? Agora, quem faz essa comunicação é o SuperIO, tá bom? Só que o que que acontece? No caso do AMD Ryzen, só valerá a pena você utilizar, pelo menos por enquanto, na grande maioria dos processadores, usar 3600 MHz. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que quem faz a comunicação aqui, quem faz essa comunicação, SuperIO, colocar o SIO, tá? SuperIO com as memórias, é o Infinity Fabric, IF, Infinity Fabric. O Infinity Fabric, ele é capaz de conversar na mesma velocidade da memória RAM quando ela chega no geral até 3600 MHz, 3600 MHz. Ele é capaz também de, porque ele tem uma frequência de operação, ele é capaz de operar também nos seus 3600 MHz em conjunto com a memória. Beleza? Quando a gente passa disso, geralmente, o SuperIO não aguenta essa comunicação. E o que que ele faz? Ele derruba a velocidade do Infinity Fabric. Então eu tive a oportunidade de testar no meu computador, por exemplo, memórias 4000 MHz, o meu computador que é um Ryzen 3 800 XT, coloquei 4000 MHz. E o Infinity não ficou a 4000, ele ficou a 2000, ou seja, metade da velocidade da minha memória RAM. E o que que isso acontece? O que que vocês acham que é mais rápido? Lembrando que em memória RAM, você abriu um jogo, abriu qualquer coisa, vai bater na memória RAM que vai no processador que eles vão ficar trocando informações. O que que vocês acham que é mais rápido? Tanto a sua memória conversando a 3600 MHz com o seu processador o Infinity Fabric, ou sua memória 4000 e o Infinity Fabric travando ela 2000. Para a grande maioria das aplicações fica ruim você chegar num ponto em que o Infinity Fabric vai derrubar a frequência da RAM e vai tornar tudo mais lento. Vai acrescentar uma coisa que a gente chama de latência nessa comunicação por aqui, entendeu? porque o que que acontece pessoal? Você tem sua memória um exemplo, tá? 4000 MHz tudo o que você faz no seu computador é armazenado temporariamente na memória. Tem lá 4000 mas para ela conversar com o seu processador vou colocar a CPU assim a grosso modo com o seu processador e tudo o que tem dentro dele essa velocidade acaba ficando em 2000 por limitação realmente do processador. Então o que que é melhor? Melhor ter memória 3600 para conversar todo mundo a 3600. Você vai ter mais FPS em jogos tudo vai ficar melhor para você não só isso você vai ter ganho em tudo, tá? É por isso que a gente não utiliza geralmente mais do que 3600 em alguns Ryzen. Tem alguns Ryzen em terceira geração que suporta 3733 3800 mas são um pouco mais raros e tem que fazer algumas coisas para suportar então não vale tanto a pena assim, tá? Agora uma outra questão tudo isso aqui também está mudando. Existem processadores já no mercado que são as novas APUs Ryzen que começam com 4000 4000, né? Que seria 4300G 4700G tá bom? APUs que é o processador com chip gráfico o que a AMD conseguiu fazer aqui é o seguinte agora dentro dela é um chiplet único não tem mais Infinity Fabric conversando com núcleo está tudo dentro de uma coisa só e já tem gente usando essas APUs com memória de 4500 MHz com Infinity Fabric na mesma velocidade então a tecnologia já está evoluindo de um ponto para a AMD que tudo está ficando melhor então isso que a gente está falando é para a Ryzen terceira geração mas um detalhe que vocês têm que se atentar essas APUs as APUs 4000 o processo de fabricação é o mesmo dos Ryzen terceira geração que é 7 nanômetros o que aconteceu foi literalmente uma evolução que a AMD conseguiu fazer conseguiu colocar uma Vega aqui conseguiram colocar 8 núcleos aqui conseguiram colocar os cache do processador aqui e o controlador de memória aqui conseguiram colocar tudo dentro do chip tem um pouco menos de cache L3 esse processador tem só que estão conseguindo fazer basicamente tudo dentro de um só e a gente tem uma redução imensa de latência inclusive perde aquela questão do Infinity Fabric ser tão fraquinho então tudo ainda está melhorando essa tecnologia ainda está amadurecendo a gente vai estudar cada vez mais sobre ela mas o futuro para a AMD realmente é bem promissor tá bom e aí para fechar aqui o vídeo pessoal na hora que vocês já viram um pouco do nosso futuro o que acontece AMD e garantia é a mesma coisa que a Intel AMD diz que vai ter 3200 na terceira geração se o processador estragar você abrir uma chamada de garantia com a AMD que memória que você usa eu uso 3600 MHz você pode ter sua garantia negada é o mesmo esquema por mais que isso te dê mais desempenho é uma coisa que você vai ter que fazer por conta e risco para você estar ciente do que você está fazendo você pode perder a garantia não significa que vai dar defeito mas pode perder a garantia para fechar o nosso vídeo lembra que eu falei lá atrás que eu só conheci uma pessoa que conseguiu queimar um controlador de memória vou explicar para vocês o caso o rapaz tinha aqui um R7 1700 primeira geração ele tinha uma B450 Plus tá bom não importa que é da Asus isso não aconteceria com qualquer placa mãe ele ficou o tempo inteiro brincando de overclock com as memórias dele ele tinha dois pentes de 4 GB de memória então coloca aqui faz overclock mexe 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 e aumenta a tensão do controlador de memória fez um monte de coisa de um dia para o outro quando ele foi ligar o controlador dele não fazia mais dual channel ele conseguiu queimar um canal de memória dele então não pegava nem aqui no A2 e no B2 não pegava ele tinha que usar tipo aqui e aqui a memória uma coisa nada a ver com a outra no A2 e no B1 e ficava em single channel para ele poder usar dois chips de memória então eu já vi aconteceu com um rapaz que conseguiu queimar um R7 1700 mexendo demais na BIOS tá bom isso acontece também com o Intel eu ainda não vi ainda não vi aí pessoal é o seguinte vamos falar de placa mãe AMD tá a questão com a AMD em resumo bem diferente da Intel é o seguinte o limite de frequência máxima da RAM vai ser baseado no processador que você está usando conforme eu tinha dito primeira, segunda, terceira entre outras coisas porque até em placas mãe a 320 é possível subir 3600 MHz dependendo do processador que você está utilizando tá esse literalmente completamente diferente do que é o Intel no AMD depende única e exclusivamente do processador que você está utilizando é claro que assim pode ser que alguma placa mãe limite alguma coisa pode mas é o processador quem manda tudo né se o processador aguentar você vai mandar isso para a placa mãe e ela vai subir eu já fiz até overclock em memória RAM em A320 A320 que não faz overclock em processador mas faz overclock em memória RAM sem problemas tá bom então tenha isso em mente completamente diferente do Intel que ele monte de placa mãe e limitações de processador ou placa mãe no AMD só depende do processador que você usa a gente sabe que primeira geração alguns 3466 é o limite segunda raríssimos os 3600 e terceira praticamente não tem limite então vamos colocar aí dessa maneira tem assim isso aí placa mãe não vai te limitar a frequência de memória no AMD eu nunca vi até o momento eu nunca vi mas pessoal é isso eu acho que esse vídeo ficou até um pouco longo demais e se vocês tiveram alguma dúvida mandem aqui nos comentários estou ansioso para ver o que vocês acharam dessas histórias conte a sua história também com esse suporte de memória e é isso deixe o que vocês acharam por aí e se vocês gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho e a gente se vê em uma próxima grande abraço e até mais tchau 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 tchau